Olá pessoal, hoje no programa Os Insetos e o Homem, nós vamos ouvir o que as pessoas sabem sobre baratas. O que é uma barata? A barata é considerada um inseto que a maioria das pessoas tem na imagem da barata uma coisa nociva, nojenta, perniciosa. Que causa mal à saúde, na transmissão de doenças e que na verdade as pessoas têm muito medo. Para mim é o bicho mais nojento que existe sobre a faça da terra. Eu queria saber por que a barata se desenvolve tão rápido e se prolifera tão rápido. Eu ouvi falar assim, que você mata uma, multiplica dez. Eu achei até engraçado isso. Mas às vezes eu acho que é isso mesmo, porque a gente acaba matando uma e daqui a pouco tu vê uma, vê outra, vê outra. Eu acho que elas se multiplicam assim. É no esgoto, né? No esgoto, aí depois sobe e vem para dentro de casa. E como você acha que as baratas se reproduzem? Será que elas cruzam também? Não sei. Não sei, não sei, não sei não. Quero saber. A barata, ela põe ovos nos cantos das coisas, nos esgotos, nos cantos dos armários, entendeu? Ela coloca ovos. Aqueles ovos ficam ali e depois os ovos vão saindo as baratinhas. É isso que eu sei. A barata se reproduz. Eu tenho um armário que ela vem pequenita, pequena. Aí passa um mês, dois meses e começa a aparecer barata grande. Mas é tanta barata que eu não sei como é que ela se reproduz. É muita barata. Muitas vezes a gente encontra até barata dentro do feijão. É bravo, é bravo, é bravo. Olha, para me ver livre das baratas, até eu sou um pouco feliz que na minha casa não vem muita barata. Às vezes acontece de aparecer alguma, quando chove um pouco mais, que deve ser algo assim parecido, o moeiro, a galeria fica muito cheia, elas ficam meio perdidas, meio doidas e às vezes saem, ou então com calor, que elas dão aqueles voos rasantes e onde encontra aberta uma janela, um basculhante, elas entram. Tendo muita higiene dentro de casa. Às vezes colocando um inseticida, entendeu? Tem que cuidar. E é uma coisa tão nojenta que você, com mais inseticida que você usa, você nunca consegue exterminá-la por completo. O que eu conheço de barata, que eu já li alguma coisa a respeito de barata, é que a barata é o único que um dia, se houver uma grande explosão atômica, é o único bisco que vai resistir a essa explosão. Se é verdade, eu não sei, mas pelo menos foi o que eu li na época. E baratas têm inimigos naturais? Inimigos naturais? Ah, deve ter, né? Como todos os animais, um come o outro, deve ter também. Ah, tem, tem. Eu, por exemplo, eu costumo falar muito assim, eu nunca gostaria de ter nascido uma barata e passar dentro de um galinheiro. Porque galinha, essas coisas assim, são inimigos naturais da barata, né? Passar dentro de um ambiente desse, bicada, até ser engolida, até a morte. Já vi formiga atacando barata. E o que o senhor acha que as baratas comem? Ih, rapaz, isso aí eu não sei não, hein? Isso aí eu não sei dizer não. As baratas se alimentam basicamente de quê? Acho que de sobra de comida, farelo de pão, essas coisas assim. Pra mim, assim, ela come resto de comida, como circula muito assim no esgoto, essas coisas, ela come muitas imundícias, assim. É um inseto onívoro, né? Então ele come de tudo. Barata come tudo. Come tudo. Qual é que eu achei pavoroso? Foi... Minha senhora faleceu há muitos anos, né? E enterramos ali... E a uma... Quando eu fui tirar os ossos dela, só tinha barata. Ela não tinha mais nada. Aí eu já fiquei com medo. Quando veio de barata, eu senti que ela ia morrer até. Uma vez, no meu primário, a professora sempre me ensinou, eu cresci aprendendo isso, que a barata, quando chove, é ela que desentope o meu ralo. Dá rua pra poder não dar enchente. Então eu acho que sim, tem utilidade. Quanto tempo o senhor acha que tem barata aqui no planeta? Bem, aqui no Brasil, há mais de 50 anos, né? Que eu estou aqui, né? Não é minha filha. É uma coisa muito antiga, do tempo de Egito, tempo de pirâmide, de kéufas, esse troço todo. Há, acho que milhares de anos. O senhor já viu barata branca? Não vi, não. Nunca vi barata branca, não. Já. Já vi, sim. Você acha que é uma outra espécie de barata ou é a mesma barata? Outra espécie. Diferente, né? Nossa amarelada, minha casca semea amarronzada e a branca totalmente diferente. É a mesma barata. Por quê? Não sei, diz que muda também o casco, né? É o casco, né? Da barata. Já vi uma vez, ela se alimenta de sangue, né? Das outras baratas. Ah, já. Já vi. A barata branca é a mais excessiva que existe, entendeu? Tem aquela mais marrom que é a mais poluída. E a barata branca não. A barata branca, até a barata branca se come. Ah, é? O senhor já comeu barata branca? Já comi. Se come. E tem gosto de quê? É gosto de uma lesma. É igual você pega uma lesma e comer a mesma coisa. Então o senhor acha que barata não faz mal para a saúde? Não. Fazer faz. Eu estou falando barata branca. A barata, aquela marrom, aquela poluída. Aí sim, é pior do que um rato. O senhor pode explicar para a gente como é que o senhor prepara a barata branca para comer? Ah, sim. Simplesmente eu tiro as asas dela. Simplesmente. Põe no fogo durante 15 minutos. E aí ela ferventando, eu parro e como. O índio tem muita saúde por causa disso. Que muitas coisas que vocês, aqui nossos brasileiros, não comemos, entendeu? E o índio come. Obrigada pela sua atenção e não perca os próximos episódios do programa Os Insetos e o Homem. Os Insetos e o Homem. Obrigada pela sua atenção e não perca os próximos episódios do programa Os Insetos e o Homem.